Em Santa Maria do Suaçuí, a Polícia Civil, por meio da Operação Anjo da Guarda, mandou para a cadeia um homem suspeito de abusar sexualmente da enteada dele, que tem 13 anos. A mãe da adolescente, segundo as investigações, também teria participação nos abusos. O delegado da Polícia Civil, Tales Borges, gravou um vídeo sobre essa ação. Realizamos a prisão de mais duas pessoas suspeitas por praticar estupro contra uma adolescente de 13 anos de idade. Uma das pessoas investigadas neste último caso seria a própria mãe da vítima, que cometeu o intento criminoso juntamente com o padrasto desta. Com o apoio da Polícia Civil de Capelinha, realizamos naquela cidade a prisão, estes dois alvos, e o inquérito agora segue concluso para indiciamento. Obrigado. Obrigado.